Existem... algumas coisas inconvenientes nessa história. O que você quer dizer com isso? Se não tornarmos a fala dele verdadeira? Isso é... é falsificação. Pode começar a apagar o fogo. Esse assunto já está encerrado. Esse caso aqui... não pode ser deixado sem solução. Levando em conta as circunstâncias, podemos concluir que, obviamente, houve alguma interferência. O gabinete do primeiro-ministro não está envolvido? Não é como se uma jornalista pudesse mudar o mundo. Sou Ana Matsuda do jornal Toto. Será que podemos conversar? Eu não tenho nada para conversar com você. A oposição e os artigos dos jornais têm sido uma dor de cabeça. Eles têm tempo livre demais e têm um senso de justiça estranho. Vale a pena mostrar isso para o público. Espera, eu estava fazendo o meu trabalho. Eu... eu acho que fiz uma coisa terrível. O que é isso? Quer dizer que eles bajulam quem está no poder? A minha vida inteirinha está decidida para mim. Teve alguma notícia recente que chamou a atenção de vocês? Mas o que é isso? Pressioná-los vai ajudar a estabilizar o país. De agora em diante, a política será uma performance. Por que você está indo tão longe? Olha, senhor, eu vou continuar lutando mesmo sozinha. Eu sempre trabalhei pelo bem de todo o povo. Você tem ideia de como é difícil ficar sentindo culpa o tempo inteiro? Por favor, conte toda a verdade. Agora eu quero saber o que aconteceu. O governo dele vai perder toda a força. O nosso país precisa muito de uma mudança.